Beleza rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal do Pé de Feira, Morelo Pé de Feira Tá gurizada, saí de Porto Alegre agora a pouco aí, tô indo aí em busca do Cristalina lá no Goiás Carregar um tomate, fui ali em Porto Alegre ali no box de Maís Agro ali Carregar um, carregar as caixas, carreguei dois jogos de caixa aí Eu vou deixar um jogo de caixa lá e vou carregar um, carregar sexta-feira lá pra domingo aqui de volta Daí eu fui ali hoje de manhã, de madrugadinha ali pra começar a se carregar as caixas Cheguei ali morto, dormi, a hora que eu acordei já tava amarrando já Aí já tô na fio aí gente já, passei o gravata aí Temos se botando, passou lá em Santo Antônio lá pra lavar as rodas do caminhão lá no postinho lá cobrando trabalho Porque ontem eu peguei chuva, o caminhão tava limpinho, aí peguei chuva e hoje tá um solão É pra acabar né, só pra desanimar o cara Aí temos aí Tô arrochando Lá lá vai e depois vão me botar Aqui lá no Cristalina lá é longinho Pra carregar sexta de manhã E tudo certo Agora tu vê né, eu perdendo feira Eles ainda me ligam oferecendo carga de caixa Pra buscar tomate Imagina se eu não perdesse, como é que seria A Lidiane tá aqui firme e forte Companheira de todas as viagens Vou botar ela lavar o caminhão depois lá Já que ela não faz nada da vida E vamos se botar depois Tô levando dois joguinhos de caixa, mil e duzentas caixas Eu vou carregar um e vou deixar um lá Tô levando dois joguinhos de caixa Tô levando dois joguinhos de caixa É só que o cuidado Tô levando dois joguinhos de caixa Oi! Oi! Tô levando dois joguinhos de caixa Como é que tá a vida de lavadora de caminhão? Meta de vida aí, ó Meta de vida, ó Meta de vida, ó Que? 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 Alegre Agora tá uma badana decente, né? 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 Você tem que ter conteúdo pro teu canal Vai, então pega o dinheiro aí, ó Filma lá comprando uma coca Sério mesmo? Como? Isso, mete o dedão na câmera Tá uma badana decente, tá uma badana decente Dá um salve pro canal aí, Grisada Tá uma badana decente, né?